Não sei quem falou isso, mas achei muito legal isso. Um cara que morou muito tempo nos Estados Unidos falou assim, a diferença do Brasil e dos Estados Unidos é o seguinte, lá nos Estados Unidos o povo está acostumado a falar assim, quem você pensa que é? E a que é? Você sabe quem eu sou? Essa é a diferença. Você sabe com quem você está falando? E lá é, quem você pensa que é, cara? Pode ser político, pode ser não sei o que, você vai ter que fazer. Porque aqui tem esse negócio, você sabe com quem você está falando? Mas a gente tem que engoda-ia. Tem que mudar muito. Tem que mudar isso, essa mentalidade de casa grande sem alas, sabe? Tem que mudar isso, cara. Esse abismo que existe, né? A gente já está quase em um quarto do século XXI. Tem um pessoal ainda que parece que está naquele âmbar do século passado ainda, assim, não muda. A gente fez um programa sobre escravidão e é muito claro porque acontece isso, né, cara? A forma de reintegração dos escravizados para a nossa sociedade foi totalmente feita capenga. Foi bizarro. Bizarro, eles continuaram praticamente sendo escravizados, só que de outra forma, né? Porque não tinham comendo. Na verdade, tudo foi feito gradualmente, mas em favor não das pessoas que estavam sendo escravizadas, mas em favor dos donos. Claro. Quando falaram lei do vento livre... Foi a primeira... Sexagenário primeiro ou foi lei do vento livre? Acho que foi primeiro sexagenário e depois o vento livre. Não lembra a ordem mais. Uma lei do vento livre, ela já é perversa porque fala assim, olha só, nasce livre, mas ele só é livre mesmo depois que ele trabalhar até 21 anos. Então, o que é isso? É. Que a galera morria até antes, a maior parte, né? Se você liberar ele aos oito, o Estado te indeniza. O Estado tinha que indenizar os pais, os filhos... Indenizava o dono do... O Estado indeniza o dono. Nossa. Se você liberar ele com oito, nove anos, você recebe uma indenização. Legal. Agora, se você não quiser essa indenização, é só ele trabalhar até 21. Aí você não... Então, assim, o cara nascia, ele ainda podia ser indenizado o dono. É assim, é muito bizarro. É bizarro demais. Eu vejo essa coisa do... Você sabe com o que você está falando. Ei, você não pode fazer isso comigo. Como acima da lei mesmo, né? A gente vê... E principalmente na classe política, ou essas famílias que estão sempre alternando no poder, que, cara, não tem como você chegar neles. Ou por imunidade parlamentar, ou porque foram privilegiados, não sei o quê. E lutam. Eles lutam para manter. Agora, eles fazem mudanças, se você perceber, eles aceitam pequenas mudanças. Por quê? Porque tem que parecer que está mudando. E para não causar uma revolta. Eles têm medo da revolta e quebrar tudo. Parece que ele tem aquela frase, você que gosta de ler, daquele livro E o Gato Pardo, aquele do Tomás e Lampedusa, em que o príncipe fala Precisamos mudar para que tudo permaneça a mesma coisa. Não é assim, ípsis litros, mas é isso. Precisamos mudar para que tudo permaneça o mesmo. É o que eles fazem. Eles fingem que mudam, mas a nossa estrutura social é a mesma. E isso é uma dívida que até agora não foi paga e não está perto de pagar. Foram 300 anos de escravidão, não só de escravidão, mas como de processos educatórios diferenciados. Não só eles eram escravizados, como não podiam frequentar a escola, não podiam aprender a ler, não podiam aprender a escrever. Então, isso aí, cara... Tem os próprios cursos. Cento e poucos anos depois, as pessoas falam, ah, não, tem que ser meritocracia. É daqui para frente. Meritocracia é uma ova. Como é que você pode querer meritocracia de pessoas que saíram de situações totalmente desiguais, de famílias desiguais, de estrutura familiar desigual? Ah, não. Isso aí acontece às vezes de forma disfarçada. Porque tem cota, legal. A cota já foi um avanço extraordinário. Mas a gente também tem que começar a desmontar aquele preconceito, aquele prejuízo na saída da disputa disfarçado. Por exemplo, uma vaga numa empresa. A empresa fala assim, às vezes o cara nem vai usar o inglês. O inglês fluente. O que é que tem inglês fluente? Boa aparência, às vezes é uma forma de... Isso aí já é contra a lei. Ah, já é? Já, não pode. Ainda bem, porque senão o paquito não pegaria nada. Você quer um estagiário de 17 anos, você pede inglês fluente, é bem provável que... Você já está fazendo uma eliminação do pessoal que está querendo arrumar emprego ainda. Eu, por exemplo, a minha situação foi difícil no início. de renda. Eu vim aprender inglês quando eu pude trabalhar e pagar um cursinho. Eu sou... Meu pai é metalúrgico, né? Até hoje eu não aprendi inglês, mas aí de velho já foi vagabundagem. Mas eu não tinha isso. Eu também não. Eu lembro que com 23 anos eu estava no livro 3 do CCA. É. Falei, cara... Aí fui fazer prova para entrar em uma empresa. Falei, caraca, que agora... O que muda essa mentalidade? Claro, com essas ações e tal. É complicado, né? É o dia a dia, né? É conversar, é falar, é brigar e... Eu fico pensando... Eu acho que a gente tem que ser diligente, assim, sabe? Eu acho que tem que ser uma atuação no nosso cotidiano, assim. É, isso com certeza. No micro, assim. E eu acho que em termos de sociedade, a gente tem que ser uma sociedade mais... Mais afetuosa, assim. Aquele trabalho, né? Trabalho os análogos à escravidão acontecendo nos dias de hoje. Não foi há 20 anos atrás ou 40 anos atrás. Foi um caso. É. Trocentos casos. Eu trouxe... Não sei se você viu aquele... Aquele podcast do Chico, da Mulher da Casa Abandonada. Você chegou a ouvir, né? Não, esse não. Que era também uma mulher que estava sendo procurada pelo FBI porque ela levou uma doméstica que passava de família, sabe? De pai pra filho, levou pros Estados Unidos. E era um trabalho tipo escravo. Isso tem em todas as cidades. E aí, a partir disso daí, começou a aparecer pipoca-caso pra caramba porque a galera falou, Ei, minha tia, minha mãe, trabalhou assim também. A galera começou a se conscientizar que aquilo não era normal, entendeu? E era... Estamos falando de... Pois é. Mudou a lei, mas a estrutura é a mesma, assim, de privilégios, de opressão. Enquanto a gente tiver assim, a nossa sociedade vai ser... Vai ser uma sociedade perversa. É, e tão desigual. Pra quem tá embaixo. É.